Amiga, vou te falar sobre uma coisa. Você já percebeu? Praticamente eu estou há mais de dois meses, né? Talvez três, usando todos os dias a mesma calcinha. E outra, sem me importar, sem ver nenhum problema. Aliás, ela tá toda expuidinha já. Aonde eu tô, né? Que é o deserto, é muito quente. Então o que que acontece? De noite, eu lavo a calcinha, boto pra secar e continuo a minha vida, normalmente. Aí, amiga, você pergunta o seguinte. Vã, como que você tá há tantos dias com a mesma calcinha e você aí não tá preocupada? Eu não tô preocupada, amiga. Pra mim, eu posso usar um ano a mesma calcinha. Isso não é o menor problema, mas eu não consigo ficar um dia sequer com a mesma mente. Eita porra. Pra mim, o mais importante é o que tá aqui. O mais importante é a minha autoconfiança. O mais importante é a crença que eu tenho nos meus projetos e na pessoa que eu sou. A minha calcinha, amiga, é só um adereço físico. Sabia que pra você, amiga linda, conquistar um homem, conquistar o seu projeto, os seus estudos, pra você ter amigos maravilhosos, se você usa todos os dias a mesma roupa ou não, isso não é o mais fundamental, nem o mais importante, principalmente a partir do momento em que você se reconhece como uma mulher poderosa na sua mente. E tem mais uma coisa, amiga. Quando você aí chega num estágio, tá? De liberdade pessoal, emocional, de liberdade de crença em você mesma, você vai perceber uma coisa extremamente importante, que é o total desapego seu, a necessidade de agradar. Tampouco você vai se importar... Se importar? Professor Sérgio, a palavra está... Correta! Muito bem! Com aquilo que as pessoas falam ou pensam. Nossa, o que eu recebo de comentário, por que você está sempre com a mesma calcinha? Por que você está sempre com a mesma roupa? Porque eu quero! Só por isso! Ui! Poderia ir no centro de Las Vegas e, sei lá, entrar em uma loja lá e me lavar de 50 tipos de calcinha para fazer 50 tipos de vídeos diferentes com looks diferentes. Gente, eu acho super legal a roupa, tá? Eu acho legal! Eu acho que a moda é importante! Eu acho que botar uma roupa confortável, eu acho que combinar coisas... Maravilhoso! Mas eu também me dou o direito de estar livre e desapegada disso. E de usar isso para a minha vida quando eu sentir a real necessidade de usar. Quando eu não sentir a real necessidade de usar, como é, por exemplo, a forma como eu estou vivendo agora, nesse momento, essa fase, essa experiência da minha vida, não usar e não me importar e não sequer me preocupar, entendeu? No que as outras pessoas estarão achando. Eu quero uma mente diferenciada todo dia e não uma calcinha diferenciada todo dia. Porque daí, quando eu tiver uma mente diferenciada todos os dias em crescente evolução, a minha calcinha, quando eu quiser trocar e botar uma bonita, aí, amiga, a minha calcinha vai fazer sentido, aí vai valer a pena. Só que se você baseia a sua vida somente na sua calcinha e não no seu mindset, você vai ser só uma mulher com uma calcinha diferenciada. E no que isso te ajuda, te agrega ou faz você crescer como mulher? Agora, se você aí tiver uma mente em constante evolução, diferenciada todos os dias, aí, amiga, eu vou te falar o seguinte, a tua calcinha não vai ser nem levada em conta. A não ser que a pessoa tenha uma visão muito diminuída da vida e se importe muito com isso. Mas eu vou te dizer o seguinte, que aquelas pessoas que têm um mindset voltados para crescimento, elas não vão nem ligar, nem ligar, amiga, se a calcinha é a mesma ou não. Aí, eu vou te dizer o seguinte, eu desenvolvi esse mindset. Esse é um mindset poderoso. É um mindset de você saber o que, de fato, tem valor e peso significativo na sua vida. E eu te convido a você aí aprender comigo exatamente qual é o mindset que você precisa ter para ser uma mulher desapegada da necessidade de agradar as outras pessoas e ser desapegada, amiga linda, do fato de não precisar muito, desesperadamente, do externo para manter o seu interno. O seu externo é um complemento do seu interno. Porque a sua determinação, a sua autoconfiança, a sua autoestima, elas ainda de longe são a melhor roupa que você tem. Os vestidos lindos, as lingeries maravilhosas, elas vão te ajudar sim a enfeitar. Mas por si só, sem que isso daqui e isso daqui estejam preenchidos, não passa de pano. Miga, eu quero te ajudar a você pensar da mesma forma como eu. Para você aí ser poderosa, independente da roupa que você está usando, independente do fato de você estar, amiga, olha aqui, olha aqui como é que eu estou. De pé no chão, sem salto alto. Entendeu? Quero te ajudar. Aprender comigo a ter essa mente. Onde você vai aprender? No curso Rainha do Deserto. Porque no curso Rainha do Deserto você tem sete aulas de mindset poderosos da rainha. E você, amiga, também vai ter sabe o quê? O curso Crie uma imagem de poder. Você também vai receber o curso Descubra quem ele é. E não só isso, você também vai receber o curso Conquiste Através dos Signos. E aí, amiga linda, quando você tem conhecimento, você tem sabe o quê? A oportunidade de ter melhores resultados de crescimento na sua vida. Porque eu só cresci porque um dia eu aprendi. Então faz o seguinte, para você ter acesso a esse poderoso curso, é um combo de cursos, Rainha do Deserto, você clica, amiga, num link ou num botão que existe próximo a esse vídeo. Porque nesse exato momento, amiga, nós estamos numa promoção incrível. Numa promoção bombástica. onde você vai receber R$ 1.300,00, lindona, de desconto. Para você economizar no seu bolso. Porque o curso, esses quatro juntos, ele teria o valor de R$ 1.497,00. Porém, como nós estamos nessa promoção, você estará pagando apenas 12 parcelinhas de R$ 19,19,00. Menos de R$ 20,00 por mês, para você ter esse conhecimento incrível e fantástico. Então, amiga, faz o seguinte, inscreva-se agora. Para você aí, ser uma águia, que voa com as águias. Para sua mente estar lá no topo, nas alturas. E você não ficar mais apegada a uma necessidade de uma calcinha para você chegar aonde você quer. Porque eu vou te dizer o seguinte, amiga, com roupa, sem roupa, com calcinha fuleira, sem calcinha, com calcinha nova, com calcinha preta, com calcinha vermelha, com calcinha branca, do jeito que for, eu chego lá. E eu quero ensinar você a ser assim, uma mulher que nem eu. Então vai, clica no link, no botão, seja minha aluna e eu vou te ensinar, amiga, a ser rainha, não só do deserto, mas da tua vida inteirinha.